Fala pessoal, beleza? Bom galera, no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo entre o Poco F5 e o Poco F5 Pro. Então, para tentar tirar suas dúvidas com o que a gente tem no mercado, o que foi falado dos dois celulares, vamos fazer um comparativo para ver se realmente compensa comprar a versão Pro, se vai caber no seu bolso o valor, sabendo que ela vai ser entre R$1.000 e R$1.200 mais caro, principalmente no lançamento. A gente não sabe o preço ainda que vai ser lá na China, tem na Aliexpress, mas o valor ainda está um valor fictício, de R$5.300, se não me engano, para os dois aparelhos, tanto o 5 quanto o 5 Pro. Mas, quando eles liberarem o preço, eu vou anunciar para vocês aqui, para a gente ter um comparativo melhor lá da China. Mas, agora a gente vai avaliar aqui no Brasil, o que está, né galera? No caso, as informações que a gente tem sobre os dois aparelhos, tá bom? Então, vamos fazer um comparativo entre um e o outro, para ver se compensa a gente adquirir o F5 ou o F5 Pro, tá bom? Eu vou aqui para a tela do PC, estou fazendo aqui a comparação no site Kimóvel. O pessoal sempre me indicou esse site, gostei muito, vou começar a comparar só nele agora. Se tiver vídeos aí que sejam no outro site, é porque é vídeo que eu já gravei há um tempo, tá? A gente está aqui com o F5 em vermelhinho e o F5 Pro em verdinho. Só que ele está na versão 828 contra 856, tá? Então, as versões estão um pouquinho meio distanciadas, galera. Então, vai dar uma diferença na parte da memória, principalmente da interna. Então, não vamos relevar a memória interna, e sim outras coisas que tem nos dois aparelhos. Aqui a gente consegue já identificar bastante coisa legal, tá? Os dois aqui têm 6.67 polegadas, porém, a versão Pro tem uma tela 2K. Aqui está a WQHD+, que é o famoso 2K na tela. E esse aqui, o F5, está com Full HD+. O F5 tem 89 da tela coberta, na frente, a frontal dela, assim, ela é 89% de aproveitamento da tela, divide do LCD na tela, e 87% do F5 Pro, ou seja, a versão Pro tem aí mais plásticos, né? Mais sobras na tela. Os dois têm proporção de 20 por 9. Na parte de dimensões, como vocês podem ver aqui, a versão Pro pesa mais, você vai sentir mais peso nela. E também você vai ver que ela é mais espessa, tá? Pela uma breve pesquisa que eu fiz, eu identifiquei que a versão Pro tem um resfriamento melhor, e também, como as câmeras são bem melhores do que a versão normal, né? Ali a câmera ocupa um espaço maior, então, ela tem que ficar um pouquinho mais espessa mesmo na espessura, tá bom? Tem que ficar um pouquinho mais grossinho na espessura. Então, foi por causa desses dois motivos, pelo que eu pude pesquisar e ver, por isso que ele é um pouquinho mais gordinho. Na parte do processador, pessoal, presta muito atenção, Snapdragon 7 Plus Gen 2, o outro Snapdragon 8 Plus Gen 1. A memória, que eu já falei pra vocês, vamos deixar pra lá, porque eu coloquei essas duas versões, é a única que tinha pra gente comparar. Olha agora o AnTuTu. Como vocês podem ver, eles ficaram muito próximos, galera, muito próximos no teste aqui do AnTuTu. Por quê? O 7 Plus Gen 2, galera, é um super processador, tá? É um processador muito top. Pelas pesquisas que eu fiz, ele vai estar ali, bem perto do Snapdragon 888, cara. Então, ele vai ficar entre o 888 e o Snapdragon 8 Gen 1. Mas por que, então, que a versão Pro vai ser mais cara? Porque eu falei no comecinho do vídeo. Câmeras, qualidades da tela, resfriamento um pouco mais aprimorado. Essas coisas vão fazer o preço, tá? Então, se você vai querer isso que eu falei como um conjunto toda a obra, que nem o pessoal pergunta um pouco a F4 GTA, mas eu quero um celular que tenha câmera boa, então você vai pra o Pro, tá? A versão Pro. Então, vai ser, a escolha vai ser basicamente essa, tá, galera? Você vai pagar principalmente por causa desses motivos. Tem outras coisitas mais que tem no 8 Plus Gen 1, outras que tem no 7 Plus Gen 2. Mas depois a gente vai ver mais detalhado quando eles anunciar definitivamente o celular, tá? Porque tem coisas que a gente, que pra um são letras, mas na hora que você vai usar na prática, dá muita diferença. Câmbio principal, como vocês podem ver, depois a gente vai falar lá embaixo, 64 e 64. A de selfie, 16 contra 16. E são as bandas dele que são 5G as duas, tá? Todos os dois estão no Android 13. Aqui um pouquinho do lançamento vai ser daqui a 8 dias, certo? Boatos, galera, significa, né, que aí não tem nada oficial pra gente falar. Ou seja, né, isso aqui é um rumor, tá? A gente não tem como falar porque no próprio site da Poco ou algo do tipo, a gente não tem nada oficial. Então, mesmo que as pessoas já tenham aqui no Brasil... Eu vi até um vídeo de um rapaz da Alemanha, conseguiu receber, vou colocar esse vídeo amanhã pra gente ver no ar. Não tem nada oficial. Então, a gente não tem como colocar como oficial esse comparativo, né, no caso dessas informações. Mas isso aqui já foi tudo pegado dos aparelhos, você já sabe que tem tudo pra gente ver. Aqui tá um pouquinho dele, vocês podem ver então com a versão Pro. É um pouquinho maior, tá vendo? Aqui em cima a linha, como é que tá passando, ó. Essa diferença aqui, por isso que é um pouquinho mais alto. Na espessura, olha só como é que o azulzinho, tá? Que é a versão Pro, olha como é que ele é um pouquinho mais aqui, né, maior. E também mais alto, tá vendo? Justamente porque eu falei daqueles detalhezinhos pra gente ver. Já falei do comprimento, a espessura e a largura. O peso também já falei. Superfície, né, útil da tela. Aqui tá falando de materiais, né, que é policarbonato com vidro. Aqui só policarbonato F5 Pro, mas dois são iguais. Resistência não tem aqui, mas o F5 Pro também tem, tá, galera? E as cores são essas aqui, preto, prata e branco. Aquele branco, aquele desenho bem bonito, tá escrito Opala branco. E o F5 Pro, preto, branco, azul e verde. Eu pegaria o verde aqui, vocês sabem que eu sou doido por cor diferente. Aqui tá um pouquinho da tela dos dois. Aqui tá falando OLED, tá, pessoal? Que a tela dos dois são OLED. Eu fiz pesquisa em vários lugares e a tela dos aparelhos é AMOLED. E aqui tá escrito OLED. Por isso que a gente não tem como afirmar muitas coisas como são rumores, tá? E nos vídeos que a gente vê, que eu vi, pelo menos as pessoas que fez um box, teve alguns que falaram AMOLED e tem uns que falaram LED também. Então eu, pelo meu entendimento, galera, as telas são AMOLED, tá? Mas aqui está o LED, então vamos seguir o que tá escrito aqui. Proporção de tela iguais. Resolução que eu falei pra vocês. O F5 Pro vai sair na frente com uma densidade de pixel muito, muito alta. E aqui são outras coisas que tem entre um e outro que fazem a diferença, tá bom? Mas vocês podem ver que a maioria delas aqui repetem entre um e outras e podem aparecer coisas a mais entre um e outro quando lançar oficialmente o nosso celular, né? A gente vai ter um comparativo melhor. E uma coisa que o pessoal sempre pergunta, galera, presta atenção aqui, tá? Taxa de atualização da tela, 120 Hz. Taxa de atualização do Poco F5 Pro, 120 Hz. Taxa de atualização de toque do F5, 240 Hz contra 480 do F5 Pro, tá? Então o F5 Pro, ele tem uma taxa de atualização de toque melhor do que o F5 normal, tá, pessoal? Então isso aqui vai levar em consideração que as pessoas que querem ali um toque mais suave, mais preciso, que vai querer, vamos supor, uma pontaria melhor no jogo. Então fica muito ligado que um tem 480 e o outro tem 240, tá, jóia? Aqui tá falando um pouquinho do pico, do brilho dos dois, né? O máximo que eles podem chegar. Se eles estão vendo aqui que o outro é 1000, e esse aqui é 1400, pra alguns pode dar diferença, mas dá muita diferença quando você coloca embaixo de sol, tá? Numa claridade excessiva, é muito melhor. Contraço de relação dos dois é iguais. É a única coisa, assim, que a gente pode falar com mais precisamente que não tem no outro, porque falta muita coisa aqui, que informações ainda pra gente avaliar melhor essa parte da tela. Mas fica ligado nessas duas partes e faz diferença pra você a taxa de atualização de toque e também a parte do brilho, não que o brilho do F5 seja ruim, tá? É muito bom também. Vamos descer mais um pouquinho aqui, a gente vai entrar na parte do hardware, que é a parte que a galera preocupa mais. Então, vocês podem ver aqui que os dois são 4 nanômetros, só que a frequência do clock principal do nosso F5, ele é 2.91 contra 3.2, tá? Mas aí você vai falar que eles tiveram a pontuação parecida no AnTuTu, só que como eles usam em estresse, galera, vai variar também a temperatura, né? Se ele vai conseguir manter esse clock máximo, que ele chega a 3.2, mas até quando ele consegue manter esse clock? Então, isso que tem que ser observado. Não só o clock máximo, mas se ele vai conseguir manter, se a temperatura vai deixar ele manter. Então, vocês podem ver que o Snapdragon 7 Plus Gen 2, ele é um processador mais econômico na parte de bateria, pelo que eu andei pesquisando, e também ele gasta menos bateria e também ele consome menos do processador e isso gera menos calor, tá bom? E na parte de baixo aqui da GPU dele é o Adreno 725, quanto o Adreno 730. A gente não tem aqui a frequência do 725, mas a memória RAM dos dois são LP DDR5, muito top, e aqui tá a pontuação do AnTuTu dos dois, que são bem parecido, galera. Muito bom essa pontuação. Lógico que tem uma diferença assim de 80 pontos, né? Quase 80 pontos, se não me engano. 80 mil pontos dá uma diferença, logicamente, mas não é o tanto que a gente esperava. Essa parte de armazenamento aqui, o FS 3.1, quanto ao FS 3.1, isso assim faz a diferença ainda mais pra mim, quando vai acessar alguma coisa, baixar um jogo, transmitir um arquivo pra outro celular, ele vai bem mais rápido, tá? O FS 3.1 é muito top. E é legal que eles colocaram também essa tecnologia no 7 Plus Gen 2. Então eles estão caprichando bem no intermediário, vai vir bem forte o intermediário, esse ano, dos aparelhos da Qualcomm, né? Dos processadores da Qualcomm. É a impressão digital que tá do lado, e aqui no ecrã, todos, é, completamente a mesma coisa, a gente tá falando que ele tem RGB aqui, mas a gente tem que verificar depois, vai ser uma luzinha lá que ele tem em cima. A refrigeração dos dois, sim, é a refrigeração interna, e não tem botões. Na parte da câmera, tá? É onde eles têm também a maior diferença, já mostrei teste aqui no canal, dos dois aparelhos. Aparentemente, parece que a câmera principal dos dois são iguaizinhas, vocês estão vendo? 64 megapixels, são do sensor Omnivision OV64B, um sensor muito bom, só que a abertura de um é 1.8, o outro é 1.79, vocês sabem que quanto menor a abertura, maior ele consegue, na pontuação aqui, é melhor, tá? Então, tem que ter menor o número, pra ele ficar melhor. Tamanho do Pixel, 0.70, e o tamanho do sensor é 1 por 2 polegadas, bem bacana, e na prática, dá muita diferença as duas câmeras, ainda mais se você tirar foto, num escuro, com baixa iluminação. Na grande-argular dos dois, um é da Sony, o outro continua no Omnivision, essa lente do Omnivision aqui, pessoal, é muito boa a grande-argular dela, mesmo sendo 8 megapixels com 8 megapixels, e tendo a mesma abertura, essa câmera saiu melhor, pelo tamanho do sensor, é 1 por 4 polegadas, contra 1 por 2.8 polegadas, você pode ver o teste de câmera, que tem até no canal, a grande-argular do F5, é bem melhor. As macro, galera, vou falar para vocês, que são inútil, pelo que eu vi, a do F5 Pro até um pouquinho melhor, mas não poderia nem ter, para a gente fazer esse comparativo, acho que poderia até economizar, não deixar essa câmera, colocar uma, sei lá, uma outra tipo de coisa no celular, para economizar. Dual LED flash, estabilização ótica nos dois, slow motion, está falando que o F5 Pro, tem 1920 fps, eu não vi nenhum vídeo mostrando, se realmente tem, se tiver, é muito top, e olha o tanto de coisa, que tem aqui, no F5 Pro, e não tem no F5, lógico que mais coisas, podem adicionar aqui, conforme for anunciado, sair tudo ali, para a galera colocar, e for anunciado, oficialmente, mas, que nem eu estou te falando, grave em 8K, então, se isso é uma vantagem, para você também, fora outras coisas, que tem aqui, que não tem lá, um tipo de foco melhor, um HDR mais aprimorado, tem muita coisa melhor, estabilização, tudo tem melhor no F5 Pro, inclusive, a parte da foto, noturna, que é melhor no F5 Pro, como eu falei aqui em cima, para vocês, não se pega só no número, mas tem muita vantagem, no F5 Pro, também, para a câmera, a parte da selfie, também, do F5 Pro, é muito melhor, tá galera, eu vi também, o comparativo, compensa, e muito, você, pensar na selfie, ir no F5 Pro, apesar dos dois, ser 16 megapixels, e o sensor, o F5, usou bastante coisa, da Samsung, né, e o F5 Pro, usou só da Omnivision, que é uma câmera, excelente, aqui está um pouquinho, das conexões de rede, dos dois, são bem parecidas, né, só na parte de 2G, que ninguém usa mais, creio eu, não é usado diferente, né, não tem aqui, um pouquinho aqui, uma banda aqui, do F5 Pro, não vai dar diferença, eu acho que para a gente, na parte de Wi-Fi, também, ele já tem o Wi-Fi 6, muito bom, Dual Band, legalzinho, Bluetooth 5.3, os dois, excelente o Bluetooth dos dois, tá, olha como é que a gente vai conseguir, pegar aí mesmo a versão 5, você vai conseguir um Bluetooth 5.3, parte de navegação do GPS, o F5 Pro tem mais aprimoramento, mais sensores de navegação, vai compensar muito mais, quem pensa nesse detalhe também, e o USB, tem o carregamento, carregamento em massa, USB OTG, bacana, USB tipo C, e ele tem aqui USB Roche 2.0, isso para você também é uma vantagem, vai ter aqui no F5 Pro, tá, outras, os dois tem NFC, sincronização OTA, tem outras coisas aqui também, infravermelho que também tem, é a sincronização do computador, os dois também tem agora na Xiaomi, tá bom, a bateria também que tem uma leve diferença, eles diminuíram a bateria do F5 Pro, justamente, acho que já estava passando um pouquinho da espessura, eles quiserem cortar um pouco e deixar 5.160, creio eu que deve ser isso, e do F5, 5.000 mAh, então, tem que ver também o teste de bateria dos dois, porque o F5 economiza mais bateria do que o F5 Pro, então, não pega nesses números, e sim na eficiência, creio eu, com o F5 vai ser muito mais econômico, tendo os dois, tem a bateria, de carregador, da bateria 67, são iguaizinhas, carregamento sem fio, carregamento reserva, reverso, e a bateria realmente não é extraída, os dois estão no MIUI 14, e o Android 13, e galera, eu acho que eu tentei fazer um comparativo aqui, com as poucas informações que tem, algumas ainda vão entrar melhor para a gente, quando for anunciado os celulares, eu particularmente, queria mostrar um pouco do preço para vocês, mas, pelo que eu pesquisei, que vocês falaram, depois se quiser comentar aí embaixo, quanto está o preço aí em São Paulo, para a galera começar a ver, o primeiro que colocar o preço dos dois, eu já fixo, e a gente faz o comparativo do preço também, para vocês, como é que está aqui no Brasil, eu fico muito tentado, e na verdade eu queria ter os dois, porque eu queria muito testar o 7 Plus Gen 2, e também queria testar o F5 Pro, as câmeras, o 8 Plus Gen 1 também eu queria testar, apesar que se fosse o 8 Gen 2, seria excelente, mas assim, eu vou esperar sair na China, para ver quanto vai ficar, como é que vai ficar também, esse negócio de taxa, que a gente está bem preocupado, e vamos ver, aonde vai ser mais fácil a gente comprar, ou se vai, se que tem o F5 GT, a gente está esperançoso, para ver se vai sair o sucessor, desse cara aqui, apesar que muitos falaram, e tudo indica, que o F5 GT, só o ano que vem, vamos ver então, como é que vai sair, devem ir com o Snapdragon 8 Gen 3, se ele sair só o ano que vem, para a gente dar uma olhada, vamos esperar então, para a gente ver pessoal, como é que vai ficar o preço, bom galera, espero que aí, tenha ajudado vocês, a escolher um dos dois aparelhos, então, se você tiver dúvida, esse vídeo vai ajudar, muito vocês, pessoal, um abraço, tamo junto, fica com Deus, e valeu!